Agora sim, o item de número 5, processo número 48500-6136-20341. Homologação das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSC aplicáveis às usinas eólicas Asa Branca 5, 7, Farol, São Bento do Norte e Campos dos Ventos 2, para o ciclo 2003-2014. Relatou o diretor André Pepitone. A resolução 281 de 1º de outubro de 1999 estabeleceu as condições gerais para a contratação de acesso do uso do sistema de transmissão. E em 26 de agosto de 2010, as usinas eólicas Asa Branca 5, 7, Farol e São Bento do Norte venceram o leilão número 7 de energia nova por disponibilidade. E na mesma data, a usina Campos dos Ventos 2 venceu o leilão número 5-2010 de energia de reserva. Em 16 de agosto de 2013, a Campos dos Ventos 2 Renováveis S.A. celebrou o contrato de uso do sistema de transmissão número 14, na modalidade de geração, com o ONS, com a contratação de MUST de 29,484 MW na substação João Câmara 3, substação S em 500 KV e o contrato válido a partir de agosto de 2013. Sendo que em 18 de março de 2013, Asa Branca 5 Energias Renováveis, Asa Branca 7 Energias Renováveis, celebraram com o ONS os custos 34 e 36, respectivamente, na modalidade de geração, ambos com a contratação de MUST de 30 MW na substação João Câmara 3, em 500 KV, a partir de 1º de setembro de 2013. Em 17 de abril de 2013, a GE Farol S.A. GE São Bento do Norte S.A. celebraram com o ONS os custos 51 e 52 na modalidade de geração, com a contratação do MUST de 18,82 MW e 28,49 MW, respectivamente, na substação João Câmara 3, em 500 KV, a partir de 1º de setembro de 2013. Em 27 de junho, o ANEL editou a Resolução 559, a qual estabeleceu o procedimento de cálculo das tarifas do uso do sistema de transmissão, e a Resolução Homologatória 1555 estabeleceu a TURCH com vigência a partir de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014, ou seja, o valor da TURCH ao longo do ciclo. A ANEL, pelo despacho 2.979, de agosto de 2013, estabeleceu que a GE Farol deveria arcar somente com a TURCH até que a ICG João Câmara 3 se tornasse disponível. Em 26 de setembro, o ANEL solicitou o cálculo da TURCH-RB para o ciclo 13-14, aplicáveis às usinas eólicas São Bento do Norte, Asa Branca 5 e Asa Branca 7, Farol e Campo dos Ventos 2, uma vez que não constam na Resolução 1555 de 2013. A Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, por meio da nota técnica 241, calculou as tarifas aplicáveis a essas eólicas no ciclo 13-14, observando, então, os procedimentos que estes foram definidos na Resolução 559 de 2013. A Superintendência, no caso do SRT, esclareceu que a TURCH aplicável a tais usinas não foram definidas antes dos leilões de energia nova, nº 5 e nº 7, nos termos da Resolução Normativa 267, e as eólicas não haviam sido habilitadas com conexão direta à rede básica ou por meio de instalações de interesse exclusivo de centrais geradoras, conexão compartilhadas e CIGs, conforme se deprende do relatório da EPE nº 37, de 2010. Estudos para a licitação da expansão de transmissão, análise de integração das usinas cadastradas nos leilões de energia renováveis. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da Minuta de Resolução Autorizativa e referendou ao relatório. A Procuradoria trata-se de emissão de resolução tarifária de resolução com o logação de tarifas da TUSTE, essas determinadas usinas. O fundamento legal está no artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9.427, combinado com o artigo 29, 5º da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou as minutos de resolução sob respeito de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Srs. diretores, as tarifas de uso do sistema de transmissão do ciclo 13 e 14, elas foram aprovadas pela Resolução 1555, de 2013, sendo que essa resolução não contemplou a tarifa referente às usinas eólicas São Bento do Norte, Asa Branca 5, Asa Branca 7, Farol e Campos dos Ventos 2. Segundo a SRT, apesar de os CURCHES, que possuem os números 14, 34, 36, 51 e 52, todos de 2013, conterem datas de assinatura anteriores à publicação da Resolução 1555, o NS informou que esses foram encaminhados somente após a consolidação da base de dados associada à Resolução. Logo, essa base de dados não contemplou os MURCHES contratados na modalidade de geração na Substação João Câmara 3, 500 KV. Como tais contratações têm início durante o ciclo vigente, 13 e 14, faz-se necessária a publicação de uma TURCH-RB referente a pontos de conexão contratado. A SRT considerou a base de dados estabelecidas pela Resolução 1555, tendo essa como referência para que fosse modelada as entradas geradoras com início de vigência no ciclo, visando capturar a influência tarifária conjunta provocada pela entrada dessas usinas no período. A área técnica destacou que a Substação João Câmara 3 tem previsão de entrar em operação comercial a partir do ciclo 14 e 15, e dessa forma, para o cálculo de que trata o artigo 3º da Resolução Normativa 559 de 13, as usinas foram modeladas na Substação Campina Grande 3 de 500 KV, na barra 5200, por ser a mais próxima eletricamente da Substação João Câmara 3, para o ciclo 13 e 14. E na Substação João Câmara 3, a partir do ciclo 2014 e 2015 até o ciclo final, então, 21 e 22, que é o fim do horizonte do PDE 2022. E, a partir dessas condições de contorno, a base de dados aprovada pela Resolução 1555, as TURDS-RB aplicáveis, então, a essas 5 usinas, elas constam da Tabela 1. Então, a deliberação aqui é tão somente para se definir um ator de RB para essas 5 usinas. Confuco nessa análise, considerando o que consta no processo 48-500-00-6136-2013, dígito 41, voto pela emissão de resolução, com uma minuta anexa, que homologa as tarifas de uso do sistema de transmissão aplicáveis às 5 usinas eólicas. E aqui, para quem não está tendo oportunidade de ver o voto, vou citar. Então, a eólica São Bento do Norte, o valor de R$ 4,675 por kWh a mês, Asa Branca 5, ou seja, para todas as 5 usinas, o valor de TURDS-RB que está sendo proposto é de R$ 4,675 por kWh a mês. E aí, compreende-se a usina São Bento do Norte, Asa Branca 5, Asa Branca 7, Farol e Campo dos Ventos 2. É o voto. Em discussão, é em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a editoria decidiu por homologar as tarifas de uso do sistema de transmissão aplicável às 5 usinas citadas pelo relator, no ponto de conexão da subestação João Câmara 3, 500 KV, para o ciclo 2013 a 2014. Assumo isso.